Infelizmente, o vídeo de Vitória vai ficar um pouco curto. Como eu disse no vídeo anterior, eu perdi todas as filmagens da Marilene. Eu deletei a parte da Marilene inteirinha e perdi os cinco primeiros dias de viagem, incluindo Vitória. Então, o que tem aí são as minhas filmagens e algumas delas que ela mandou para os filhos que nós conseguimos recuperar porque foi enviado por WhatsApp. Então, peço desculpas, mas vamos curtindo aí que o vídeo está legal também, ficou bacana, mas vai faltar muita coisa para mostrar para vocês. Toca o barco! Tchau! 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 Aquela igreja que nós fomos visitar, se não me engano, a outra vez. Aqui é a ilha. Tá muito bonito o lugar aqui, gente. Muito gostoso. Isso aqui é Vitória, gente. Muito lindo tá, hein? Vitória tá muito lindo, realmente. Há uns 15 anos que nós passamos aqui. E olha, tá impressionante aqui. Muito show. Aí está a aventureira Marilene. Nós estamos aqui na Praia do Canto, gente. Virou aqui uma academia ao ar livre, ó. Lindo, lindo, lindo. Muita gente chegando pra fazer academia ao ar livre. Diz que isso aconteceu depois da pandemia, viu? Praia do Canto aqui em Vitória. E por que que eu tô aqui em Vitória? Não era plano passar aqui, mas eu queria encontrar com o Enio Oliveira, que tá nesse motorhome aqui. E eu sabia que ele estava aqui. Nós íamos cruzar com ele mais pra cima, mas como ele pegou vários trabalhos aqui, ele parou por aqui. E como eu tô com um probleminha no meu inversor, eu vou pedir pra ele dar uma olhadinha. Não sei se é inversor ou bateria, então eu pedi pra ele dar uma olhadinha. Ele vai olhar agora de manhã. E o Enio, pra quem não sabe, ele trabalha com montagem de placas solares, tá? A parte elétrica de motorhome. É o papa do assunto aqui. Então, esse motorhome veio de Minas e ele tá trocando toda a parte elétrica do carro. Colocou as placas solares lá em cima, agora vai fazer toda a reforma da parte elétrica. E esse aqui de trás é uma van que veio do Paraná e tá subindo pro Nordeste. Também queria conhecer o Enio e parou por aqui também. Então o Enio é muito conhecido no meio e todo mundo quer conhecer o Enio. Ele e a Meire, um ser humano maravilhoso. São seres humanos maravilhosos. Então nós estamos aqui na Praia do Canto, próximo à Ilha do Frade. Muito bacana aqui. Então, ó, nós passamos a noite aqui. E assim que o Enio viu o que tá acontecendo com o meu carro, nós vamos já partir pra subir pra Bahia. É bem provável que a gente vá pra Mucuri, na Bahia. Então é isso aí, gente. Viajar é isso. Às vezes acontece alguma coisinha, mas sempre tem solução. Não adianta ficar esquentando a cabeça. Então vamos lá, lá. Vamos pegar a opinião do especialista e daí a gente já parte pra outros lugares. Tá muito bacana aqui, ó. Estamos aqui caminhando. Estamos aqui caminhando na Praia do Canto. Eu e o Marilê. Estamos em Vitória. Espírito Santo. Estamos aqui no centro da cidade. Aqui virou uma academia ao ar livre, ó. Então é tudo com coisa de bicicleta, tudo pronto aqui. É uma praça maravilhosa aqui. E o dia tá lindo. Tá lotado de gente. Mas não tem aglomerações, não. Tá muito bacana aqui, ó. Todo mundo mantendo distância. Tá muito legal aqui, ó. E o pessoal tem muitos desses barcos aqui. Colocam dois, quatro, seis pessoas, né? E saem remando por aí, ó. É muito bacana. Eu não sei como isso não tomba. É bem estreito. E são vários. Nós vamos ali agora onde eles estão. É que coloca aquele negócio ali do lado. Imagino eu. Como funciona, eu não sei. Mas tem muitos barcos aqui, ó. É uma sensação familiar, que foi perdida através do tempo. Vividas lembranças, que eu longi para encontrar. Começam a flashar de dentro da minha mente. Bom dia, bom dia. Um lugar lindíssimo, gente. Muito lindo. Enquanto você aprecia essas paisagens maravilhosas de Vitória, eu vou aproveitar para agradecer os amigos que estão sempre comentando em nossos vídeos. São eles. Aventurando e desbravando a natureza. O casal Theo Vasconcelos e Meire, de Pindamonhangaba, São Paulo. O Paulo Roberto Diniz. O canal Meu País, Meu Brasil, Meu Quintal. O casal Eliseu Silva e Odete, de Campinas, São Paulo. A Edith Maranguanhe, de Venda Nova do Imigrante, aqui do Espírito Santo. Ítalo Bismarck e Letimar Sampaio, de Buritis, Rondônia. A todos vocês, a nossa gratidão. E se você ainda não tem o hábito de comentar em nossos vídeos, aproveita e comente. O teu nome poderá aparecer em um dos próximos vídeos, ok? Continua assistindo que tem muita coisa para mostrar para vocês ainda. Aqui, ó, barraca do coco aqui, do Pedrosa. Aqui em Vitória. Praia do Canto. Joia. Olha lá. Já deixou a nossa marca aí, ó. Olha lá. Ei, aventureiros da mulher. É nóis na fita aqui, ó. Coco gelado, salgadinha, tudo aqui, ó. É só procurar na Praia do Canto, aqui, o famoso Pedrosa. Olha lá. O selinho de porco. Tem de tudo aqui. É isso aí. Então é só procurar aqui, vale a pena, gente. Pode ir no Pedrosa aqui. Pedrosa é bom de prosa. Pedrosa é bom de prosa. É isso aí, gente. Olha lá. Você está em meus sonhos. Eu posso te sentir. Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Esse foi mais um vídeo que nós fizemos com muito amor e carinho pra você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe nos comentários logo abaixo. Não esquece de deixar teu like, que é muito importante pro crescimento do nosso canal. E se ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, é grátis, não paga nada. E lembre-se, quando cruzar, colove imóvel nas estradas. Dá uma buzinadinha pra que a gente saiba que você é um dos inscritos em nosso canal, ok? Um forte abraço. Paz, amor e bem. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.